Era a quarta rodada do campeonato goiano do ano passado. Na partida contra o Grêmio Anápolis, o zagueiro Fábio Sanches do Goiás sofreu uma lesão grave no joelho, o maior pesadelo de um atleta profissional. Foi um momento difícil, nunca tinha passado por isso. Logo que acontece, até no próprio lance eu já tinha sentido que tinha acontecido algo grave. Então é um choque muito grande e é dolorido, é uma recuperação bem difícil. Ele teve um rompimento no ligamento cruzado, a mesma lesão sofrida pelo Felipe Amorim, Thiago Mendes, Eliezer e Rezende, só para citar alguns. Marcos Vinícius teve o mesmo problema, duas vezes. E olha que ele nem atleta profissional é. Eu estava jogando pelada com os amigos e uma foi trauma, a primeira foi trauma, sem maldade do colega, mas eu rompi o ligamento cruzado anterior da direita. Não é preciso ser um atleta profissional para sofrer uma lesão física grave. Pelo contrário, em atletas de fim de semana o problema é até mais comum. A boa notícia é que os tratamentos estão cada vez mais modernos e eficientes. Goiânia recebe no fim de semana um congresso de ortopedia e traumatologia. O tema principal desse ano é a medicina do esporte. O médico ortopedista Dalton Siqueira Filho explica que as lesões musculares são mais comuns em atletas que não são profissionais. Mas o perfil dos pacientes tem mudado por conta de novas modalidades esportivas. O praticante de futebol, o atleta de fim de semana, a lesão mais comum é a lesão muscular ou os entorces, entorce de tornozelo, de joelho. O atleta de crossfit, que é a grande moda do momento, as lesões musculares também são frequentes, mas também muito frequentes as lesões condrais, são as lesões de cartilagem. O médico destaca, entretanto, que apesar dos riscos, ser sedentário é muito pior que praticar esportes. É só tomar alguns cuidados. O alongamento, o aquecimento, o início gradual para a pessoa que está parada há muito tempo, não querer já entrar com a carga de atividade muito intensa. No caso do Fábio e do Marcos Vinícius, foi preciso fazer cirurgia. E depois disso, oito meses de tratamento com fisioterapia e fortalecimento muscular. Felizmente, deu tudo certo. Zerado. Nem lembro que machuquei o joelho, na verdade, que fiz essa cirurgia. Então, foi uma excelente recuperação. Já voltei, já tenho dois anos, continuo jogando bola, normal, faço meus treinos de corrida, tranquilo hoje.